Para criar uma conta no GitHub, primeiramente vamos no site oficial deles, github.com. Aqui tem tanta opção de clicar no Sign Up em verde, ou nesse Sign Up aqui mais escondido, os dois vão para a mesma página de cadastro, então tanto faz. Aqui na página de cadastro você tem o campo de username, você vai preencher o nome que você quer se identificar, vai preencher aqui o seu e-mail, uma senha, deixe que respeite essa regra imposta aqui de 15 caracteres, ou que pelo menos contenha 8 caracteres, incluindo números e letras minúsculas. Aqui tem um campo opcional, você só vai marcar ele se você desejar receber e-mails de ofertas, anúncios, entre outras coisas por parte deles. Se você quiser receber, só você não deixa marcar. Esse campo aqui foi feito para dificultar, que os bots ficam usando o sistema de cadastro, então é só você resolver isso aqui rapidinho. Nesse caso aqui, selecionar as espirais. E depois de preencher todos os campos obrigatórios, que tem esse asterisco vermelho, e resolvido aqui, você pode basicamente só clicar no Criar Conta e finalizar o seu cadastro. Tchau.